olá meus webespectadores começando mais um vídeo aqui do canal velhos cartuchos e nesse vídeo vamos fazer a segunda game play deste jogo aqui o dragon warriors bauzi vamos clicar aqui em start game a dificuldade no easy aqui a gente pode aumentar os poderes mas para isso a gente tem que assistir alguns anúncios então vamos ao que interessa não vamos assistir por enquanto a gente pode escolher dois jogadores mas à medida que você vai avançando no jogo conseguindo novas coisas a gente vai desbloqueando novos personagens a gente vai desbloqueando a gente vai desbloqueando levando uma surra aqui do Vegeta o Vegeta contra o Vegeta a gente consegue reverter o jogo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Perdemos, perdemos. Vamos para a outra. Vamos jogar no modo arcade agora. Agora vamos com o Goku. Lutar. Vamos lá. 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 Vamos lá.